Olá pessoal, aqui é o Ferres, tudo bom? Estamos gravando aqui a noite esse vlog, certo? Finalzão de domingo. Espero que você não esteja assistindo a Rede Globo, aí o Faustão esteja vendo coisa melhor, beleza? Então se você gosta do canal aí, vê se você está inscrito ainda, se você vai se inscrever. Fala para o parceiro seu, para a sua parceira, certo? Porque esse canal aqui a gente sempre fala de várias coisas diferentes. E principalmente de literatura, de quadrinhos, de cultura, certo? E hoje eu vim trazer um quadrinho que eu acabei de ler, eu já estava muito afim de ler faz tempo. E consegui ler hoje o Cada Falso, aqui ó, vou pôr em cima do Hellboy, beleza? Cada Falso da Mino Editora, beleza? Mais um lançamento da Mino de capa dura, monstrão, é para os lombadeiros aí, ó. O pessoal que gosta da alombada, certo? Uma alombada bonitona. O Alcimar Frazão é o autor desse quadrinho que são cinco contos, né? E ele tem parceria nesse quadrinho com várias, com algumas pessoas, na verdade não são várias, mas são com algumas pessoas. E é um quadrinho bonito demais, rapa. Olha isso aqui, ó. Olha esse desenho aqui, ó. Vou colocar bem aqui nesse canto. Olha isso. Impressionante, certo? Fiquei apaixonado pelo traço da Alcimar e pelo texto também, mano. O cara manda muito bem na narrativa, certo? Olha só, aqui ó. Olha o desenho do cara, muito bom, certo? É o primeiro quadrinho que eu leio do Alcimar, na verdade, né? É o primeiro que eu leio. Então, eu recomendo. A gramatura do papel é muito boa. E o desenvolvimento da história é muito legal. A primeira história é uma história, assim, bem mais pessoal, tá ligado? É uma história bem mais... A narrativa... É aquela narrativa mais densa, assim, que você não pode ler, assim, no ônibus de qualquer jeito, sabe? Você tem que meio se preparar, assim, é muito introspectiva. Então, é um quadrinho que ele rende, apesar de ser um quadrinho fácil de ler, no termo das figuras e tudo. E por causa da gramatura do papel, é um quadrinho que seria um pouco rápido. Mas, realmente, por causa da profundidade do texto e das imagens, você acaba gostando muito e ficando no quadrinho, tá ligado? Então, por exemplo, eu mesmo, eu li, assim, um conto aqui muito rápido, que é um conto até que tem um roteiro do Mutarelli. E esse conto, embora não tenha palavras, depois eu revisitei ele. Hoje mesmo, já, puta, falei, vou dar mais uma olhada, mano. Então, as participações que tem aqui são bem legais, né? Que nem eu te falei. Tem o Dalton Cara, o Magno Costa, certo? São os três mestres aí que o pessoal fala, né? O Lourenço Mutarelli, o Dalton Cara e o Magno Costa. Esse quadrinho foi contemplado pelo Proac, então ele já tem esse selo de aprovação, né? É um quadrinho que eu vou fazer questão de deixar num lugar de destaque na minha estante, pra sempre estar revisitando, porque as ilustrações, caramba, velho! Fora, que nem eu te falei agora, fora a história ser muito boa, as ilustrações são fantásticas. Então, tá aí a minha recomendação, cada falso, certo? Eu já tinha visto nas livrarias, mas eu falei, ah, não, eu tô comprando outro, outro, outro. E pouco me atraiu a capa, assim. Eu falei, ah, tem um cara enforcado aqui, sei lá. E aí, depois eu falei, meu, vou dar uma chance pra esse quadrinho. Então, a editora Mino tá de parabéns. E eu super recomendo, assim, se você gosta de quadrinho, sabe que eu sou um leitor de quadrinho, gosto muito, e só gosto de editora boa. Só gosto de editora boa, certo? Outra coisa que eu recebi, que eu vou fazer questão de ler essa semana, agora, que vai entrar, que é da Draco Editora. Eu sou muito fã da Draco Editora. Apagão, Cidade Sem Lei. Certo? Mais um quadrinho nacional da Draco. Rafael Fernandes e Camaleão juntos. E eu liguei pra Draco porque eu queria o Cangasso Overdrive. O Zé Wellington e o Walter Giovanni, que são os autores do Cangasso Overdrive, eu fiquei sabendo, fiquei, me falaram muito bem desse quadrinho. E eu falei, mano, eu tenho que conseguir. Tava muito difícil. Liguei pro pessoal da Draco. E essa é a vantagem de ter um canal. Eu vou meter na cara do Hellboy também. O Hellboy já ganhou muito dinheiro, certo? Tá com filme, com tudo. Então, ó, diabinho, não leva mal, não. Deixa o pessoal divulgar a água que é nacional aí, certo? Então, esse Cangasso Overdrive faz tempo que eu queria ler. Foi muito bem recomendado. Inclusive por uma professora, né, que faz palestras, tudo. Eu vou trazer ela no canal, logo, logo. Ela é a filha do Sr. Rubens. Eu não vou falar o nome dela agora pra não estragar a surpresa. Mas eu vou trazer ela, porque eu quero entrevistá-la. Vocês vão ficar espantados com a sabedoria dessa professora. É uma pessoa fantástica, que manja de muitos assuntos diferentes, assim. E quando eu falo sabedoria, não é conhecimento só, não. É sabedoria mesmo. Logo, logo a gente vai entrevistá-la aqui no canal. Eu não quero tocar entrevistas mais com pessoas assim, assado, blá, blá, blá. Mas algumas pessoas eu vou fazer questão de trazer de vez em quando, certo? Ainda mais que amanhã a gente começa a editar os vídeos aí, os vídeos mais profundos. Eu tenho um vídeo pra fazer especial sobre cultura underground, de quadrinho americano underground, a criação das editoras como a Mint Comics e tal. Faz tempo que eu queria fazer, então a gente vai começar a produção amanhã. Vão ser alguns vídeos que vão entrar naquele release lá, aquele programa que eu sempre fiz aí, que eu sempre solto no canal um ou outro. Aí, a gente ainda tá acertando. Vocês perceberam, né, Raul? A gente põe microfone, erra microfone. Põe outra máquina, erra outra máquina. Uma hora nós vamos acertar de vez. E agora eu comprei um programa de edição, já está ali no computador, né? Então amanhã a gente vai começar as filmagens, captar imagens pra esse mini doc que eu quero fazer sobre a cultura underground dos quadrinhos, certo? E também ganhei aqui, ó, o Apagão Extra. Ó que legal. Apagão Extra, que é um... O do Rafael Fernandes do Camaleão também, que é como se fosse aí um prelúdio do negócio, né? É da editora Draco também, contra a versão, beleza? Foi, participou do Catarse também, ó. Bem legal. Então eu vou ler primeiro isso aqui e depois eu recomendo pra vocês, beleza? Fica tranquilo. No mais, espero que vocês tenham um bom domingo. Eu passei só pra falar desse quadrinho mesmo. Coloquei o diabão aqui, porque nós estamos num momento que o diabão tem que ajudar nós, né? Não é não, meu boy? Fala aí. Principalmente falar de quadrinhos brasileiros, né, mano? De quadrinhos nacionais, que tá saindo tanta coisa legal, cara. Por isso que eu fui atrás, tá ligado? Falei, mano, eu tenho que arrumar esse cangaço Overdrive, o Apagão, tá ligado? Que eu não tinha lido ainda. E principalmente o cara da Falso também, né? Então a Mino, a Drago, essas editoras que estão tocando os quadrinhos nacionais, a própria Devir, que se vira e mexe e publica também. O pessoal todo que tá dando essa força aí pros quadrinhos nacionais, muito axé e contem comigo aí, que eu vou estar sempre divulgando. Tanto os undergrounds como os nacionais, beleza? Tamo junto. Até semana que vem, que é logo amanhã. E a gente vai editar esse programa especial do The Ground. Enquanto isso, eu vou gravando os vloggers, beleza? É nóis, rapa.